Lá em Mangueiras, aprendi a sapatia Lá em Mangueiras, que o samba tem seu lugar Foi lá no morro, um luar e um barracão Lá eu gostei de alguém que me tratou bem Eu dei meu coração Lá eu gostei de alguém que me tratou bem Eu dei meu coração Oi gente, amigas, meu nome é Paulista, para quem me conhece E eu estou aqui com o meu parceiro, o Lúcio da Mangueira Esse ano a gente está com o Samba 1 lá na Mangueira Um enredo especial, a rainha do samba é marrom A voz negra do samba A voz negra do amanhã E a gente com esse enredo maravilhoso, a gente não podia deixar de não participar Preocupar de que é Mangueira da Manhã Que ano foi o disco, meu Lu? Foi em 87 Tinha quantos anos? Tinha 14 anos de idade 14 anos de idade, já era Mangueira da Manhã Tem quantos anos de Mangueira? Ah, 38 anos 38 anos De bateria De bateria, e de Mangueira? Ah, eu tenho 50 anos de idade 50 anos de idade 50 anos e morando em muita festinha Você pega muita festinha, né Lu? E muita festa, muita festa É isso aí Quem não conhece o Lúcio da Mangueira E a gente está no bar Qual o nome do bar? Bar Maridouze Maridouze aqui Um bar muito aconchegante, bem familiar Você se sente em casa Vai se sentir em casa, vai fazer o nosso esquenta Vai nos ajudar no samba E vai curtir um pagode de primeira, né meu compadre? Tem uns petisco aqui maravilhoso que tem aqui Ih, eu já estou sentindo aqui, né? Quando a gente vai naquele torresminho ali, ó Então se você está convidado a curtir o nosso pagode Todo sábado, vai ser todo sábado A partir das 18 horas E quando a gente tiver com o samba Quanto o samba durar esse samba da Mangueira aí, né meu compadre? E a gente está com fé aí Que você vai nos ajudar e a gente vai chegar lá Né meu compadre? Então, ó Para o nosso pagode O que não vai poder faltar? Para não vai poder faltar de forma alguma alceone Isso aí, não tem como não faltar alceone No nosso pagode que é a rainha da festa Né meu compadre? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, palhinha Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gosto do veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gosto do veneno Tchau, tchau 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 O que é isso?